Então, nesse vídeo eu vou responder uma pergunta para o Lucas. Ele me mandou falando o seguinte, a minha vendedora está com algumas oportunidades em que ela está levando 3 meses para fechar e ela não perde, fica segurando essa oportunidade dentro do pipeline de vendas dela. O que eu devo fazer? Se você também está com esse problema, esse vídeo também é para você. O que é importante você analisar? Qual é o teu ciclo de vendas? Ou seja, quanto tempo leva para uma oportunidade desde o momento que ela inicia até o momento que ela vira um negócio ganho para ser fechado dentro da sua empresa. Se esse ciclo leva 20 dias e a vendedora está te dizendo que só vai fechar para daqui a 3 meses, cara, o melhor caminho é perder essa oportunidade. O que acontece? Se ela guardar essa oportunidade e não se manter interagindo com o lead, deixando ele quente, deixando ele consciente de que a sua empresa existe, tem uma chance grande desse cara esquecer e daqui a 3 meses ele vai atrás de uma outra solução e vai contratar alguém sem nem falar contigo. Se você usa uma ferramenta de automação de marketing, um fluxo que sempre me ajudou muito a ganhar negócio e a trazer mais vendas para a minha empresa é um fluxo de reengajar leads perdidos. Então, ao dar perdido dentro do meu CRM, automaticamente o meu lead cai num fluxo de automação que garante que esse lead está sendo acompanhado. Outro ponto importante para leads que estão dentro do seu funil de vendas é o seguinte, a maioria das ferramentas de automação, quando um lead é marcado como oportunidade, esse cara sai de todos os fluxos de nutrição de e-mails. O que acontece? Ele para de interagir com a tua empresa. Então, enquanto ele está lá no pipe do vendedor, a tendência natural é ele não receber nenhum e-mail seu. E isso faz com que ele fique desengajado e seja perdido. Outro ponto que é importante você analisar é, cara, os melhores vendedores são aqueles que têm o pipe mais um chutinho. Eles trabalham as oportunidades que eles sabem que vão virar negócio. Então, se essa vendedora está querendo acumular muito lead, tem uma chance de acontecer o quê? As oportunidades que efetivamente têm chance de serem ganhas não estão sendo tratadas como deveria, porque ela está desviando a atenção dela das oportunidades boas e das oportunidades que vão fechadas daqui a muito tempo. Então, cara, se é esse caso, perde o lead, cria uma atividade para daqui a três meses e ela volta a falar com essa oportunidade quando for o momento certo. Agora, outro ponto de atenção é, por que esse lead só vai fechar daqui a três meses? Qual é a objeção que está fazendo ele tomar essa decisão lá na frente? Ah, é simplesmente desembolso financeiro? Cria uma escassez, ou seja, cria algum benefício, alguma vantagem para ele fechar agora e só pagar para daqui a três meses. Por exemplo, olha, daqui a três meses eu vou ter um reajuste de planos e aí o preço do meu produto, do meu serviço ou do meu curso estará mais caro. Aproveita essa oportunidade, fecha agora e só começa a pagar daqui a três meses. Então, assim, analisa qual é a objeção. Tenta retirar. Não dá oportunidade para o azar para surgir um outro curso, um outro produto ou o cara ter qualquer outro problema. Imagina se ele perde o emprego no meio desses três meses. Já era a venda, né? Tudo bem que, de qualquer maneira, isso iria te atrapalhar. Mas tenta trazer a decisão de compra o mais cedo possível. Eu já fiz inúmeros contratos onde, cara, eu formalizo a compra agora, mas o vencimento só acontece lá na frente, que seria o período que efetivamente ele vai começar a pagar, assim como o serviço também começa lá. Cria algum benefício para ele assinar agora e o negócio só acontecer lá na frente. Foi útil, Lucas? Cara, manda teu comentário aqui e me diz se tem mais algum vendedor pisando na bola e deixando o lead parado dentro do pipe. E você que assistiu esse vídeo? Se o teu vendedor está fazendo isso, manda esse vídeo para ele. Mostra que não é para ficar deixando espaço dentro do pipe preenchido. Você tem que criar espaço para entrar novos leads. Beleza? Foi útil? Deixa a sua curtida, se inscreve no canal e vem comigo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.